E eu acho que agora conseguimos o aguardado Master Level, Level 15 Olha o tanto de experiência Aê, conseguimos Level 15 E recebemos também um Achievement Aí deixa eu mostrar, tem apareceu, você conseguiu, parabéns, conseguiu atingir Level 15 E você clicando em Master, tem alguns Upgrades a mais que você consegue ter Esses são, desbloqueia todos os soldados Todos os Upgrades, mas além desses Upgrades, vocês tem mais outras facilidades clicando lá em Master que está brilhando E como eu estou no Level 62, eu tenho muitos pontos para melhorar o personagem Eu vou estar mostrando já já para vocês Esse último, o que eu ganho? É, tem algumas melhorias, mas depois vocês lêem Esse Power Set número 1 tem Labor and Troop Imperial Support Então ele melhora as tropas, os soldados e o espião Então você pode colocar os pontos que você tem 20, 21 e 20, você pode distribuir Segundo melhora assim o Royal Guard, que seriam as tropas reais Que aquelas são, aqueles tropas caras Então você pode colocar os pontos e ele melhora assim em torno de, no meu caso, 10% Então eu vou colocar 11 para o espião e soldadinhos E esse segundo é Terrible Damage, aumenta o dano E o segundo é, reduz assim o custo para você comprar as tropas reais Então eu vou colocar o Damage mais ou menos em 2% E eu vou focar no desconto para comprar as tropas Então eu vou colocar 2 pontos para dano E vou focar o restante tudo para o custo da compra das tropas E o Power Set número 3 tem o Starting Imperial Mandate Sabe aquela energia que você usa para as fotos especiais? É basicamente isso, ele já começa com uma quantidade razoável E o Royal Guard Experience Gain Rate É para você ter, para as tropas subirem mais rápido os upgrades das tropas reais Então é basicamente isso, deixe seu like e falou!